. Queira sentar-se. A senhora Dona Maria Adelaide Coelho da Cunha, que todos conhecem, os doutores... Conhece-me-nos todos. Despenso as apresentações. Mas não quero deixar de lhe agradecer a presença tão reconfortante da minha irmã e do meu filho. Bem, estamos aqui reunidos com o único propósito... De me declarar irresponsável e legalizar o roubo do Diário de Notícias e do meu restante património por Alfredo da Cunha e do seu filho, José Eduardo da Cunha, aqui presente. Com o único propósito, minha senhora, de tentar definir o mal de que padece. O historial da sua família é avassalador, fala por si mesmo. O meu advogado comunicou-me o dossiê onde sujam toda a minha família. Tias, tios, primos, avós, todos são doidos ou dolentes. Tratei pessoalmente a um dos seus tios, Francisco Adolfo Coelho, de uma neurastenia. O que não impediu o dito senhor de ocupar até ao fim da vida a cadeira de lentes no curso superior de letras em Lisboa. Temos também o caso da sua tia, Amabilia e Borda Maria, que tentou suicidar-se. Essa senhora, inteligentíssima e de uma atividade extraordinária, sobreviveu a essa tentativa e morreu de velha, aos setenta e muitos anos. Bom, deixemos a família. Mas não nega que é, pelo menos, inconveniente da parte de alguém da sua idade deixar-se arrastar a estes extremos. pelos seus sentimentos. E o que é que os senhores têm a ver com os meus sentimentos? E de que extremos se atreve a falar? Foi o doutor Cunha, com o vosso acordo e provavelmente com os vossos conselhos, que me fechou nesta casa dos espíritos. E por fim, doutor, Júlio de Matos, acho extremamente indelicado fazer referência à minha idade. Conhece a idade do seu amigo Alfredo da Cunha? E a das suas amantes? Ele não abandonou o domicílio conjugal. Se o tivesse feito, eu não lhe teria lançado uma matilha de cães em cima. O doutor Sobral decide. O doutor Sobral decide. Minha senhora, nós não estamos aqui para ser julgados. O nosso dever profissional é lembrar-lhe as transformações que sofreu e das quais todos nós fomos testemunhas antes do seu desaparecimento. A sua teatralidade, o seu gosto pela dissimulação e a mentira são exatamente os sintomas de uma patologia histérica. Histérica? Se assim o pretendem. Mas foi precisamente a dissimulação. A mentira a que me obrigaram. Que a tornarem-se insuportáveis me fizeram abandonar o domicílio conjugal. O que é mais leal, senhores doutores, meu muito querido filho? O que eu fazia ou o que eu fiz?